Música Fala galera, tudo bem com vocês? Rodrigo Melo e mais uma review Hoje a gente está trazendo mais um arguilho para o nosso canal Mais uma análise sobre arguilho Como vocês puderam observar Já trouxe algumas reviews seguidas Falando mais sobre acessórios e arguilhos Eu gosto muito de falar sobre os novos arguilhos no mercado E hoje a gente vai falar sobre essa linda peça Esse arguilho da Invictus, o arguilho Small A gente vai falar um pouquinho sobre ele E dar algumas considerações em questão do fluxo Se cumpre com a proposta dele Se é um arguilho que tem um custo-benefício bom Ou não, tá? Primeiramente, quero apresentar o setup de hoje Como vocês estão observando Estou usando a base Chiché Glass Steam do Invictus Small Estou usando também um mini prato aí da KM Roche BR Made, controlador de calor calor de Lotus E mangueirinha da GoRose E claro, carvão do nosso patrocinador é coco, galera Estou fumando aqui KM Mint com Mango Tango, tá? Já quero deixar essa dica pra vocês Pra quem tiver a oportunidade de estar fazendo Mix 50-50 aí de Mango Tango da Adalia E Tanger Skinny Mint Vale muito a pena, tá? Fumo muito bom esse mix Resolvi fazer ontem, acertei Gostoso pra caralho Resolvi fazer hoje de novo Bom, vamos para o que interessa Agora vou arrodar o vídeo Falando um pouquinho de como a erguilhe vem O que desmonta O que não desmonta, tá? E logo após isso a gente já volta dando as considerações finais Galera, assim vem o Invictus Small Tá? Dentro dessa embalagem da marca Visorzinho na frente Pra você estar vendo seu erguilhe na hora da compra Aqui do lado tem o desenho do erguilhe, tá? Escrito o nome Invictus Small Atrás algumas informações A respeito da história da Invictus Embaixo tem também a página Caso vocês queiram estar entrando Dando uma conferida Invictus Ruka Vamos abri-la Já tá meio detonada A respeito da viagem que eu fiz pra Maringá Primeiramente Vamos mostrar a Steam do erguilhe Tá? É uma erguilhe que desrosqueia Desrosqueia apenas A da um Steam A entrada Da mangueira E o respiro Vou tirar aqui pra vocês Não desrosqueia mais nada, tá? Ele é composto de uma pintura eletrostática Uma pintura muito boa Só que você também tem que ter cuidado A respeito de derrubar seu erguilhe no chão Na hora que você tá levando pro rolê Não colocar com prato Com pegador Pra não tá Danificando a sua peça Mais um ponto positivo O erguilhe é dutado, tá galera? Composto de dois dutos Um diretamente do respiro Indo até o vaso E outro Direto da entrada da mangueira Até o vaso Tá? Isso eu já expliquei Em outras reviews Sobre Arguilhes dutados Você que ainda não conferiu Dá uma olhada No histórico de vídeos Confere lá Vê o que significa A respeito de dutos, tá? Vamos para mais um ponto positivo O erguilhe já vem composto De uma bolinha de plástico Então você Não vai precisar Ficar alterando a bolinha, tá? Não vai ter a questão De enferrujar De travar O seu respiro Mais uma coisa Deixa eu rosquear O respiro É composto de cortes, tá? Composto de quatro cortes Fazendo isso uma vazão Ainda melhor do seu respiro E, claro Limpando toda a fumaça do vaso Composto também De uma Um arrombo Tá? Na entrada da mangueira Fluxo muito bom A gente vai estar dizendo isso Na hora que eu estiver fumando Tá? Mas adianto que tem Uma grande largura aqui Na Don't Steam Também, tá? Rosqueável Don't Steam tem Dez centímetros e meio Tá? O erguilhe por si Montado tem em torno aí De vinte e três a vinte e quatro centímetros Creio eu Tá bom? Mais uma coisa interessante Entrada do roche Que é muito importante Muita gente tem problema Na hora de colocar a borracha Colocar o roche A borracha está subindo Não está segurando o seu roche E acabar caindo Quebrando o seu roche Aqui, como vocês estão vendo Ele vai afonilando Conforme vai descendo a borracha Começa fino E vai aumentando Até chegar Nessas travas Tá? A borracha vai travar aqui Legal Não vai ter problema De escorrer melar Se a borracha subir Tá? Vai fazer uma boa vedação E é isso galera Galera Como vocês viram No how to pack Do arguile Ele é desmontável A pena Respiro Um caixa de mangueira E não extinto O arguile O tamanho dele É padrão Tá? Dos arguiles Hoje em dia Um tamanho bem padrãozinho Tá? Ele contém Esse pescoço aqui Que ajuda Na questão De mangueira E prato Alguns arguiles Se você tem algum problema De você estar colocando Um prato um pouco maior De encostar O prato na mangueira O prato ficar bambu No arguile Tá? Aqui com esse pescoço Não vai acontecer esse problema Ponto positivo Tá? Respiro Composto de cortes Ponto positivo também Por quê? A hora que você está assoprando Você não precisa Dar um assopro Digamos Forte Para estar fazendo A limpeza do vaso Tá? Vou dar algumas puxadas Para estar falando A questão do fluxo Galera A questão de fumaça Vocês viram Tá? Não tem nem o que está dizendo Produz uma grande quantidade De fumaça Tá? Claro que o rocha ajuda A medida de água ajuda Principalmente Carvão E o fumo Que você está usando Fazendo um bom pack Usando um carvão De qualidade E colocando Padrãozinho De água No vaso Que é em torno De um dedo e meio Vai fumar Legal Tá? Questão do fluxo Muito leve Você não precisa fazer Força Para estar puxando Mas também Não é aquele fluxo Digamos Que você está puxando O ar Que eu particularmente Odeio Tá galera? A hora que você está puxando Chega quase Se engasgar De tão leve O fluxo Eu particularmente Não gosto Esse aqui tem uma pegada Bem legal Fica meio termo Entre leve E pesado Tá? É um fluxo Digamos Ideal Para você estar fumando Não precisa Fazer força alguma Puxei muito pouco Já saiu essa grande Quantidade de fumaça Agora vou mostrar Para vocês A respeito do respiro Com uma purgada Limpei Toda a fumaça Do vaso Tá? É legal isso? Claro É muito bom Quando sai toda a fumaça Do vaso Eu particularmente Não sou aquele fã De ficar sempre Limpando o vaso Para mim o ideal Já é Tirar aquela quantidade De fumaça Queimada no vaso Aquela fumaça Que vai pegar Na sua garganta Para mim Já está excelente Limpando Completamente Todo vaso Melhor ainda O argilha é adotado Por isso Limpa toda a fumaça Do vaso Como eu mostrei A hora que a gente Montou o argilha Galera O argilha esmal Da marca Invictus Você vai encontrar Em várias cores Como vocês estão vendo O azul Vai encontrar no branco No preto No Dourado também No prata Em questão Da logo É um adesivo Mas pretendem Estar fazendo O desenho a laser Para não ter o perigo De acabar saindo Não é um ponto Não é um ponto negativo Mas algo A ser primorado A essa peça Que já é um argilha De tesão Para caralho Não vai interferir Em nada Só que É questão mais De estética De desenho Vão estar Parando de utilizar O adesivo E vão fazer A parte A laser Ficando uma peça Ainda mais bonita Tá galera Custo benefício Muito bom Você vai encontrar Em torno de 140 150 reais Depende muito Da tabacaria Que você vai Tá Mas não vai passar Muito disso A Invictus Contém Além do Invictus Small Que é o lançamento Deles Eles já tem O Invictus Supreme Tá Tem também Abafador Tem prato Tem pegador Tem furador Tudo que você Precisa Para um argilha Eles Tem na marca Invictus Ruka Você não vai encontrar Ainda O vaso E o roche O resto Você encontra Com a marca Invictus Para isso Eu vou estar deixando Nos comentários A página deles Você entra em contato Vê Aonde contém O produto Invictus Mais próximo Da sua casa Tá E show de bola Galera Preço muito legal Ponto positivo Que eu disse Dutado Custo benefício Muito bom Limpa toda a fumaça Do vaso É claro Fluxo Muito leve Tá E É um argilha Bonito Pra caramba Isso é muito importante Algo negativo Eu vi nesse argilha Olha A única coisa Que eu vi De ponto negativo Da marca Não da marca Mas sim Desse argilha É que a hora Que eu estou puxando Às vezes Eu sinto Que está vazando O ar na bolinha Do respiro Tá Eu vou entrar em contato Com eles Para ver se é respeito Somente a minha peça Tá Ou se tem algum probleminha Com a bolinha de plástico Porque ela acaba Não vedando Completamente A saída do respiro Então assim A hora que você está puxando Tem uma vazação de ar Tá galera Tirando isso Um argilha excepcional Não vai alterar nada No seu argilha Tá É Fuma Muito bem E é isso galera Mais uma review Você que tem alguma dúvida É Alguma pergunta Para fazer para nós Deixa no comentário Creio que semana que vem Vai estar saindo O Ruka Life Responde Tá Participe A gente vai mandar abraço A gente vai responder A sua pergunta Deixe no comentário A sua pergunta Tá A gente vai estar analisando E fazendo aí Umas 10 perguntas Respondendo elas Para vocês E é isso Gostou? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Não se esqueça De se inscrever no canal Valeu Tamo junto É nóis